A Noite Bem-Vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir O meu prazer Louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como Te prender O meio de amor É uma chama Que entra pelos coros De quem ama Depois dos olhos Vai parar No coração No coração Por feira de amor O sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir O meu prazer Louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como Te prender Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos coros De quem ama Depois dos olhos Vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo Um bobo De paixão Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos coros De quem ama Depois dos olhos Vai parar No coração Bobeira de amor Todo sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Fugir do seu olhar Tentando me afastar E veja só Como estou Outra vez Eu tentei Ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Fugir do seu olhar Tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Outra vez Eu tentei Ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez E ver você chegar E ver você chegar Pensei Que era paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto Por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O que eu sinto Ou desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descreventa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Peçam, bebe essa comigo Saideira da solidão E Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Esta solidão Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade e esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aprovechar, vai cair O temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair Temporal de amor 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 Amém.